85 milhões de dólares para acabar com aquela fila imensa de casos e processos que estão atrapalhando a imigração pois é a notícia e a informação, então vem com a gente porque a gente está aqui para trazer a melhor notícia para você que está aí assistindo a gente no canal, eu sou o Paulo Sérgio, seja muito bem-vindo está começando mais um vídeo novo para você, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que chega deixa o seu recado, manda sua mensagem, compartilha o vídeo, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho das notificações é muito importante, para você que é nosso membro, muito obrigado mais uma vez pela confiança, é muito importante ter você por aqui bom, eu queria que essa notícia na realidade fosse uma notícia dos Estados Unidos, mas não, é só uma notícia lá do Canadá e que bom se o governo americano seguisse justamente aquilo que o Canadá vem fazendo eles do nada acordaram para a situação da economia e a importância dos imigrantes, estão investindo 85 milhões de dólares é, sabe para quê? Para acabar com as filas dos processamentos e aumentar a capacidade de processamento de novas solicitações para poder agilizar a entrada dos imigrantes lá no Canadá enquanto a gente tem todo esse problema de backlog aqui, mais de um milhão e meio de processos estão parados lá na corte e os processos em algumas situações estão demorando muito mais do que o normal processamento de pedidos como por exemplo o work permit a gente sabe que as coisas em outros países vão muito de forma muito diferente bom, a notícia é o seguinte, o Sean Fraser, ele é o ministro de lá do Canadá e ele disse numa entrevista coletiva essa semana que o governo vai investir 85 milhões para acabar com esse backlog mas também tem todo um investimento no sistema de imigração o que eles querem fazer? Eles querem primeiro aumentar o processamento dos processos, aumentar a velocidade do processamento de processos como pedido de work permit, pedidos de vistos de estudantes, de visto de turismo para residência permanente e também para quem está aplicando para cidadania quer dizer, são muitas coisas envolvidas, basicamente todos os processos de imigração que até agora a gente sabe que lá é uma coisa que não vai botar o dinheiro hoje, amanhã acaba a fila mas eles têm uma previsão de que, por exemplo, para a cidadania tudo isso deve acabar até o final do ano uma das intenções do governo canadense é que o pessoal que está na fila para a cidadania já tem 600 mil pessoas que já estão aprovadas para receber cidadania e estão esperando sabe o que? A cerimônia você acredita nisso? Por conta da pandemia eles não estão mais fazendo aquela cerimônia que é tradicional, que todo mundo vai lá e agita a bandeirinha o Justin Trudeau conversa com eles, não está tendo mais isso e agora eles estão aprovando, como já aconteceu no ano passado e foram poucas, mas funcionou a situação da permanência das cerimônias virtuais e aí você tem o juramento virtual que vai ter uma validação que eles querem fazer para poder ter validade, inclusive para a pessoa receber a cidadania dela mas o aplicante vai poder escolher entre fazer a versão virtual e fazer a versão em pessoa mesmo porque a pessoa quer levar a família junto, enfim, tem uma série de coisas tá, isso é só para a questão da cidadania na questão de work permits e residência permanente a meta parece que vai ser dobrada a gente tem aquela meta anterior que foi do ano passado que eles conseguiram bater com tranquilidade em dezembro eles querem dobrar essa meta em vez de 480 mil novos residentes eles querem chegar praticamente ao dobro em quase 700 mil novos residentes ali e facilitar inclusive que estudantes que sejam de áreas de interesse do governo tenham facilidade a alcançar essa residência permanente e futuramente a cidadania também o que eles querem fazer é assim se você quer fazer todo o seu processo e você não quer ficar naquela loucura de mandar manda processo pelo correio volta, aí depois assina, aí depois vai e advogado de imigração, não sei o que e tal você vai precisar possivelmente de um advogado de imigração claro, para fazer o seu processo mas tudo isso vai ser online eles vão fazer tudo isso online primeiro, o ministro disse que isso é uma coisa que eu não sabia mas você agora, a partir desse mês de fevereiro você vai ter a chance de acompanhar o seu caso que é uma coisa que a gente já tem aqui nos Estados Unidos mas aqui parece que as coisas não andam muito você vai poder acompanhar o seu caso online no Canadá o processo passo a passo, onde é que está, que lugar que está, que fase que está tudo isso online já a partir de agora de fevereiro e nos próximos meses eles vão implantar a solicitação dos vistos desses outros vistos online o visto de turismo, por exemplo você já consegue fazer toda a solicitação online isso funciona mas agora eles querem aproveitar para fazer tudo, tudo eletrônico para todos os vistos, para poder agilizar e trazer essas pessoas o que o ministro entende é que os imigrantes são a peça fundamental para poder fazer a economia andar e fazer o crescimento da economia, principalmente nesse retorno gradativo por conta da pandemia o Canadá continua ainda com alguns índices da doença, como em todo o resto do mundo também subindo, mas eles têm algumas restrições ainda mais fortes a gente mostrou no SBR News que existem algumas medidas que não agradam a todos por exemplo, os caminhoneiros fizeram um monte de protesto lá, pararam várias rodovias importantes no país por conta do mandato obrigatório, da obrigatoriedade da vacina mas é uma coisa que é engraçada, porque o sindicato dos caminhoneiros disseram que mais de 90% dos caminhoneiros estão vacinados são 10% que estão fazendo essa bagunça, que estão fazendo esse barulho todo lá mas existe ainda uma falta de caminhoneiros, de motoristas no Canadá muito grande então é um barulho que se sair esses 10% vai aumentar só um pouquinho a falta, o número de vagas mas o que mais tem é gente querendo entrar, então não é uma coisa muito inteligente não que os antivacinas estão fazendo inclusive eles falam, a gente não consegue entrar nos Estados Unidos porque precisa da vacina a gente não consegue voltar, quando a gente consegue entrar, a gente consegue voltar e é um pouco dúbio, porque na realidade para entrar nos Estados Unidos eles precisam sim estarem vacinados não é de qualquer forma que você entra pela aduana seca, pela fronteira seca, você entra sem vacinação não dá, os Estados Unidos exigem o comprovante de vacinação pelo menos de duas vacinas e tudo isso na realidade acaba ajudando aquelas pessoas que querem realmente migrar se os Estados Unidos pegassem, por exemplo, uma parte dessa situação do Canadá para poder fazer andar o sistema de migração daqui, nossa as coisas seriam incríveis tudo isso está sendo feito pelo governo canadense e não precisa passar pelo congresso não precisa passar por votação nenhuma, é uma coisa que é colocado lá e pronto que inclusive são coisas que o próprio Alejandro Mayorkas pode fazer, que é a tal da canetada aumentar o número de listos, você poder fazer algumas coisas que são burocráticas e facilitar justamente a imigração, o que já ajudaria demais os órgãos de imigração dos Estados Unidos e os órgãos de apoio ao imigrante nos Estados Unidos eles estão realmente chateados com essa situação que as coisas não andam por aqui a gente vê em alguns casos, algumas solicitações, por exemplo, quem casava e aplicava para o ajuste de status por família que é o ajuste de status por casamento, eu lembro que em 2016 quando eu cheguei, em 2017 vai algumas pessoas casavam em 4 meses e já estavam com o green card recebendo em casa, 4 meses às vezes chegava o green card antes do, em 2016 isso, o green card chegava antes do work permit então por exemplo, você aplicava, um casal de amigos que eu sei que se casaram eles aplicaram em novembro, em dezembro, quando foi abril, um pouquinho mais de 4 meses aí abril, maio mais ou menos, eles receberam o green card e o work permit chegou logo depois da sequência já não precisava mais, então assim, eu não sei o que aconteceu a gente sabe que existem muitas coisas que foram feitas na gestão anterior que acabaram travando muito o processamento, que essa era a ideia daquele governo e agora para retomar tudo isso vai ser muito difícil, mas está aí um exemplo que deve ser seguido eu não sei se você concorda, eu queria ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários porque isso é uma informação incrível de um governo que está precisando e está mirando ainda mais os imigrantes lembrando que o Canadá nunca foi assim, teve uma época que o Canadá exigia muito que era uma solicitação inclusive do próprio Donald Trump que a imigração fosse baseada somente no mérito então se você realmente é importante para a gente, venha que nós vamos lhe usar mas aí eles estão vendo que a população está envelhecendo e agora já estão colocando em prática essas ações para melhorar ainda mais a questão da imigração um exemplo a ser seguido mesmo, eu espero que... é um sonho, todo mundo tem um sonho, Martin Luther King tinha um sonho tantas pessoas têm sonhos, a gente tem que seguir esses sonhos e essa vontade bom, hoje é sexta-feira, obrigado pela sua audiência, claro a gente tem jornal à noite, por favor, vão me prestigiar sexta-feira trabalhando até tarde, fazendo jornal para você, trazendo as notícias então é isso, e para você que quer o serviço de turismo ou serviço de estudante para os Estados Unidos, entra em contato com a gente na PJ Visa a gente vai explicar para você tudo como é que funciona todo esse processo desde a hora que você faz o DSN60 até a sua entrevista, a gente não aprova vistos mas a gente traz para você todas as ferramentas para você realmente chegar na frente do agente consular e bombar outra coisa, se você ainda não baixou o seu aplicativo da Nomad, ainda não abriu a sua conta você está perdendo tempo, porque o dólar, a gente teve uma oscilação muito grande agora no finalzinho de dezembro e esse mês inclusive, a gente já teve no dia 1º o dólar mais baixo da temporada e você poderia ter usado o melhor dólar do mercado, que é o da Nomad porque ela usa o dólar comercial, você paga 1.1% de IOF e acho que é 2% de spread que se você for somando as suas transações, esse spread vai diminuindo de acordo com a quantidade de dinheiro que você manda para cá para os Estados Unidos e a Nomad não é um aplicativo de transferência de dinheiro não, é um banco e você sabe que é o banco dos brasileiros aqui no exterior então vem para a Nomad, usa o meu cupom que é o Paulo15, coloca lá no lugar certinho que sempre aparece para você aí, para você poder ganhar 15 dólares na sua primeira remessa que deve ser feita em até 15 dias para ativar a sua conta e aí você recebe o seu cartão físico, sim, eles têm um cartão físico e você recebe esse cartão físico aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, você escolhe, tá bom? E claro que se você quer estudar aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma dica para você que quer ir para Miami ou para Orlando estudar na Mila a Mila é uma escola incrível que eu sei que você vai gostar demais primeiro, tem mais de 40 países que estudam ali pessoas de mais de 40 países que estudam lá na Mila estrutura incrível, tecnologicamente perfeita e você pode sim, quando tiver disponíveis aquelas aulas, aquelas salas de aula com alunos que fazem aula só duas vezes por semana você pode pedir a solicitação para trocar o seu curso para esse curso de duas vezes por semana e você ficar livre para fazer o que você quiser ao longo da semana então você faz o seu F1, vem fazer o F1 com a gente opta pela Mila, a Mila vai colocar você de segunda a quinta-feira são 18 horas semanais e aí você vai fazer o quê? quando você chegar aqui você pergunta poxa, o Paulo falou que tem uma turma aí que a gente só estuda duas vezes por semana se tiver disponível, já é tua, tá bom? então tá, fica a dica aí, conversa com eles aqui no WhatsApp tem o pessoal da Mila de Miami e o pessoal da Mila de Orlando tá na descrição do vídeo, tá? obrigado mais uma vez pela sua audiência, um excelente final de semana amanhã eu tô de volta, é sábado, mas tem vídeo novo também, tá? obrigado mais uma vez, beijo no seu coração, fique bem te espero lá no SBR News e claro, se você é membro daqui a pouco a gente fala por lá, tá bom? valeu, até o próximo vídeo que Deus abençoe você e sua família tchau